Próxima pergunta, como funciona o manejo clínico da TCC em pacientes borderline? É como eu falei na pergunta anterior, o que a gente vai trabalhar com pacientes borderline é basicamente o que o paciente, como ele lida com as suas emoções para impedir que ele seja tão impulsivo. A forma de terapia mais específica para borderline seria a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Essa seria a mais indicada, porque ela é um sistema, a estrutura do tratamento dela bem focada para pessoas com transtornos borderline. Então existe tanto o tratamento individual, como existe o tratamento em grupo, que junto ali, que aí no grupo existe treinamento de habilidades em grupo, existe a questão do terapeuta estar disposto a atender o telefone, para ter essa relação melhor ali com o paciente. Mas o básico do básico é trabalhar com o sujeito, dele entender por que aquele comportamento dele é disfuncional, por que atrapalha a vida dele, por que atrapalha as relações dele, por que atrapalha ele atingir os seus objetivos, os seus metas, enfim, de vida. E trabalhar ele aprender a lidar melhor com as suas emoções, para evitar que ele seja tão impulsivo. Porque normalmente o borderline, o problema é justamente esse, ele sente uma emoção, entendeu, muito forte com as interpretações dele, então é uma emoção muito forte e ele precisa agir. Então o nosso trabalho é trabalhar inicialmente ali com os pensamentos funcionais para tentar pelo menos diminuir um pouco a intensidade dessa emoção dele, que ele não sofra tanto com aquilo, mas vai acontecer, né, mesmo assim, pelo menos até mesmo no início. E depois quando ele sentir essa emoção, aprender que não precisa fazer nada com isso. Por isso aí entra tanto a questão da aceitação e do mindfulness, de sentir aquela emoção e não precisar responder aquilo de uma maneira agressiva ou impulsiva, né. Você simplesmente sentir aquela emoção e aprender a lidar com ela, aprender a regular melhor a emoção, tá. Então isso é o básico aí do manejo da TCC, né, ou da DBT com o Mindfulness, com o Borderline, tá certo.